Sabemos que, entre tantos outros lugares no Brasil, as capitanias hereditárias de Pernambuco e da Bahia, mais da Bahia recebeu uma quantidade muito grande de negros, na época, lá da escravatura. E isso levou a uma quantidade muito histórica, energética, no astral. E ainda existia isso. E é estranho pensar que tem espíritos que estão dentro de um acordo na sua mente, de um contrato, em que eles estão aprisionados no astral. Ele desencarna, vê que estranho. É uma coisa muito... Rapaz, olha que estranho essa história. Ele encarna, passa a encarnação inteira, desencarna, volta a ficar preso no astral. Saulo, cadê Deus aí? Respeitando o nível consciencial, o tempo não existe. O tempo não existe para Deus. Ah, 10, 20 anos. O que é 10 anos com uma consciência? É nada, velho. É nada assim. Não aprendeu? O tempo não existe. Não despertou? O tempo não existe. O processo precisa aprender, o processo precisa despertar. Desencarna e volta a ficar preso como escravo. Por isso que tem muita gente que encarna, tem contrato com o astral, tá? De contratos estranhos. Não consegue entender porque sente um monte de coisa estranha aqui, um monte. Às vezes, situações realmente de comportamento. Tem gente que no astral, ela sai do umbral, é encarnada compulsoriamente. Tem um contrato lá no astral. Ela, por exemplo, ela é um chefe do astral. Ou vivia dentro de um grupo em que fazia maldade. Ela tem um contrato. O que aconteceu? Ela foi encarnada de forma compulsória. O grupo espiritual kármico, que é um grupo inteligente, resolve, após muito tempo no umbral, fazê-la encarnar, porque não tem o que fazer. Ela tem que despertar a consciência para ela de fazer maldade. Quando encarna, a cobrança acontece. O grupo do astral cai para cima dele. Não, você é nosso. Você não é da encarnação. Você não se pertence. Então, ele passa a ser obsediado, nesse caso, com ideias de controle, como está no físico, passa a ser ele o doador energético, o acionador de maldade. Muita gente que cai na bandidagem tem contrato muito forte no astral. Muita gente. Não está por acaso. Muita gente que cai... Olha, cara, esses contratos, eles são tão profundos que você não foge dele. Tem gente que estava no umbral, num tipo de contrato sexual, numa zona umbralina de prazer, é encarnada compulsoriamente, porque não tem como tomar decisão. Então, o grupo karma encarnado, organizado pelo grupo karma desencarnado, recebe essa pessoa sabendo que está recebendo. Eles são avisados. Então, tem um contrato com o grupo encarnado, com o grupo desencarnado, e um contrato da onde saiu. É um acerto. Esse acerto não sai. Então, a pessoa nasce com energias totalmente sexualizadas nela, não consegue controlar. É uma coisa dificílima, desde novo, nova, aí começa a sair em situação de promiscuidade, liberdade demais, se perde. E é incontrolável. Um grupo espiritual é uma força, que é uma massa de força, cara, que você não controla o seu poder. Senão, é muito difícil controlar um incentivo, através de uma ação magnética por indução de um grupo muito grande. É preciso ter muita força espiritual, muita ajuda do grupo karma, e modificação, tentativa de modificação sincera de atitudes. Porque esse grupo, ele não vai secar pra você por muito tempo. Os acertos, que são os acertos, a gente vai falar de vários, de contratos espirituais que existem sobre a gente, eles, quando é um processo obsessivo de vidas passadas, séria, obrigada por ser membro, seja bem-vinda, ajuda muito. Esses acertos, inclusive, a faculdade começa daqui a exatamente um mês, dia 5 de fevereiro, volta, segundo semestre, vamos lá. Os acertos são uma coisa tão forte, tão presentes, que a gente não consegue entender quantos nós temos. A pergunta que eu faço, quais são os... E eles são vários, estou falando de contrato, estou falando de um processo obsessivo baseado em alguma coisa pré-existente. Isso eu estou falando nesse momento da erraticidade, do período intermissivo. intermissivo. Eu não estou nem falando de vidas passadas. Pode dar, eu vou entrar já já. Estou falando de período intermissivo. Tem esse som da Miguel, obrigado também por... Michel. Michel, obrigado.